aqui eu quero comprar acarildo ai calica acarildo vou estremecer porra acarildo ui ui já levei tudo pegou a vizê porra invadi porra peita não peita não cara para de cara a pomba aqui a bajur a bajur a 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